Música 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 Uma batatinha! Estope! Mortes! Uma batatinha! Stop! Mortos! Desce o moço! Desce o moço! Desce o moço! Vai galera! La vida, la vida! Estope! 3, 3, bichão, bora! Bora, Caô! Aí, Batatiboa! 2, 5, caramba! 2, 5, Caô! Bora! Batatiboa, garoto! Batatiboa, garoto! Batatiboa, garoto! Batatiboa! Bora, bora, bora! Vai continuar foi? Bora, bora, bora! Batatiboa, batata! Batatiboa! Boa aí, pessoal, meu! Atacimação, quatro! Não preste! Não preste! Um! Não, não, não! Pega ele! Tem que pegar, tem que pegar! Não, não, não! Êêê, vamos lançar mais pra cima! O que é isso? FACE! Aplausos Com o alcaldismo Com o alcaldismo Com a ordem azul Beber Obrigado.